Parece que a guerra entre Zezé de Camargo e a ex-mulher, Zilu, continua. E esta quinta-feira foi dia de batalha. Após o sertanejo entrar numa nova polêmica, dessa vez criticando e o cantor Wilson Safadão e o xamana de um emergente, Zilu resolveu fazer um post em seu Instagram sobre humildade. O texto do poeta Augusto Curi foi compartilhado por ela poucas horas depois de Zezé alfinetar Safadão. A humildade não está relacionada à sua classe social. Sua humildade depende, exclusivamente, da riqueza de sua alma. Julgar a humildade de uma pessoa pelo que ela veste ou deixa de vestir não te faz mais humilde. Te faz um pobre de espírito. Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário, arroba Augusto Curi, postou Zilu. Coincidência ou não, a crítica que Zezé fez a Safadão também remete a bens materiais. A confusão começou quando um seguidor do sertanejo chamou o cantor de mão de vaca por estar viajando num voo doméstico. O internauta ainda afirmou que Zilu tirou uma boa grana de Zezé e disse que ele deveria ter um jatinho particular igual ao de Safadão. Primeiro, o que você tem com isso? Segundo, não existe primeira classe em voo doméstico. Eu e meu irmão temos avião particular, mas qual o problema de viajar quando achar que devemos, de voo comercial? Somos gente como todo mundo. E outra, quando o W.S. Wesley Zafadão começou a fazer a sucesso, eu já estava fazendo há 23 anos. Artista quando começa a fazer sucesso é assim, só anda de jatinho, Ferrari, barco de luxo etc. Conhece aquela palavra, emergente. Também já passei por essa fase, respondeu Zezé. Nesta sexta-feira, com a confusão já armada, Zezé publicou um novo desabafo em seu Instagram relembrando suas origens e afirmando que tem todo o direito de pensar e agir da maneira que bem quiser. Nasci pobre, mudei minha vida, não vou ser hipócrita para falar o que as pessoas acham que tenho que fazer, disse. Leia na íntegra, não adianta tentar me mudar. Detesto o termo, politicamente correto. Não vou ser hipócrita para falar e fazer o que as pessoas acham que tenho que fazer. Quem quiser gostar de mim, video show de HJ, quase 100 mil pessoas cantando com a gente, goste como sou. Não adianta vir me insultar com inverdades ou falta de conhecimento, que é não vou deixar barato. Longe de mim querer ser polêmico. O IG é meu e não vou fazer média com ninguém. Antes de ser artista, sou um ser humano e não abro mão disso. Se quiser gostar de mim assim, seja bem-vindo. Se não, nem precisa vir aqui. Aqui é um lugar da verdade e pessoas do bem. Só devo satisfação às pessoas que compram meus discos, vão ao meu show e ficam horas me esperando para cantar comigo. Os meus sucessos, que é convenhamos, não são poucos. Sou, faço e assumo tudo. Sou homem de atitudes e não de provérbios. Graças a Deus sou dono do meu destino. Bem-vindos os que pensam como eu e foda-se quem pensa o contrário. Alô, nasci pobre, mudei minha vida e de todos que amo, com o meu trabalho. E sou feliz assim. Dá pra entender? Vê se só tem duas escolhas aqui, respeite minha história ou respeite minha história. Entendeu? Tchau.